Sim, meus amores! Aqui eu de novo com mais um vídeo de decoração. Gente, toda vez que eu venho aqui mostrar a decoração, eu vou repetir. Eu não venho aqui no intuito de ensinar, tá bom? Porque a pessoa também aprendeu, tá aprendendo. Na vida a gente tá sempre aprendendo. Mas, o que que acontece? Quando a cliente não me mostra uma foto onde eu vou dizer pra ela que eu vou tentar chegar próximo daquilo ou a cliente chega pra mim, como essa semana agora teve duas que fizeram isso. Cris, eu vou deixar por sua conta que eu sei que você tem um bom gosto. E aí a gente aproveita, né gente? Pra quê? Pra fazer um modelinho que a gente não tem ou que a gente tem vontade de ver, de fazer e ninguém nunca pediu. Então, vamos lá. Pra começar do começo, eu tô usando um chantilly novo que eu vou deixar o nome dele na descrição. Eu comprei pra testar, comprei só uma embalagem. E aí depois, se vocês quiserem, eu venho aqui e falo mais um pouquinho sobre ele usando outra cor, porque eu gostei do sabor. Então, eu preferi não colocar pra minha cliente poder comer. Porque, às vezes, quando a gente coloca corante, a pessoa não quer comer. Não sei porquê, mas não quer comer. Então, eu deixei ele branquinho. Vamos lá. Nesse vídeo vai ser igualzinho o outro vídeo. Eu vou deixar a imagem. E onde eu ver que vocês vão entender. Só de ver, eu vou tacar ali música pro vídeo ficar mais animado e vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Porque, às vezes, eu vou ficar falando, falando, falando. Se a imagem já está mostrando, tá bom? Então, como ele ficou um pouquinho tortinho quando eu fui desmontar, eu tentei acertar ele com chantilly, tá? E aí, pronto. Som na caixa e vamos lá. Voltei. Então, quando eu falo som na caixa e vamos lá, gente, é porque, realmente, às vezes, fica difícil ter criança no fundo e vocês prestaram atenção no que está sendo mostrado ou não se incomodar com isso. Então, por isso que agora os vídeos, quando for decoração, eu vou deixar uma musiquinha tocando pra ficar mais divertido, tá bom? Eu te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la traigo de Coupe, de Vega Baja e de Santuce De todas as partes de Puerto Rico Esta bomba eu la dedico A toda a minha gente de Puerto Rico A a família Fontané Allá em Coupe Alto E o meia em Vega Baja Que goce! Bomba, bomba Para sempre Bomba, 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 bomba Prontinho galera Pausinha aqui pra gente poder falar Do nosso papel de arroz Tá bom? Papel de arroz Quando ela encomendou o bolo Eu não pensei em papel de arroz redondo Que fica ali, eu quis sair um pouco da caixinha Eu vou fazer esse modelinho aqui então Gente, o que acontece? Papel de arroz eu fui encomendar Eu queria dois pedaços pra cobrir o bolo na lateral E na A4 não funcionou Então eu fiz na grandona que tem Se for na loja que vocês Foram e não tem a grande Então é melhor fazer duas folhas Porque é melhor sobrar do que faltar Eu fiquei com medo depois de colocar o chante ali Não ficar legal Então eu fiz assim, ainda sobrou um pedação Mas vamos lá, né gente? É melhor sobrar mesmo do que faltar Então, taca ali música Eu te traigo essa bomba Essa bomba puertorriqueña Eu te la traigo de Coupe de Vega Baja e de Santuze De toda a parte de Puerto Rico Essa bomba eu la dedico A toda a mi gente de Puerto Rico A la família Fontanet Allá en Coupe de Ato E lo me ia em Vega Baja Que doce Fim Bomba, bomba Para sempre Bomba, bomba Está presente Aqui lo canta a mi gente Então, galerinha Para quem está seguindo aí os vídeos Que eu estou colocando de decoração Percebeu que esse vídeo não está acelerado Simples, minha gente Esse é um modelinho Que é a primeira vez que eu faço Então eu acho que quando às vezes A gente acelera Dá a entender que a gente é craque no que faz Nossa, a Cris é craque no que faz Não Então eu não acelerei esse vídeo Para vocês verem Que eu tenho dificuldade Igualzinho vocês Porque eu também não sou a craque em decoração Então eu não acelerei de propósito, tá bom? Então, só na caixa Ah tá Não sou na caixa nada Vamos voltar aqui Essa parte, gente É muito Eu tenho que ter muito cuidado Para não errar Porque eu já errei umas duas vezes Então Você coloca pouco chantilly Mede mais ou menos Porque depois que você passar Este prato a panizar Ele sobe bastante Então vai dosando Eu coloquei pouco Aí depois eu coloquei um pouquinho Então sim Vocês vão ver na imagem Sou na caixa de jeito Eu te trago esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la trago de Coupey De Vega Baja E de Santuces De todas as partes De Puerto Rico Esta bomba eu la dedico A toda a minha gente De Puerto Rico A família Fontané Allá em Coupey Alto E os meia em Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para sempre Bomba, bomba Está presente Aqui lo canto a minha gente Bomba, bomba Para sempre Baila, baila E goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Então meus amores Olha só Deixa eu mostrar para vocês Eu fiz aquela pastinha Que eu fiz no último vídeo Que é um pó Prateado No caso eu usei da Fab Com um pouquinho de Solução alcoólica E fiz a bordinha Pintei essas bordinhas Tá bom? E aqui eu fiz umas bolinhas Que incrível que pareça Eu também pintei Que é difícil Chegar a isso Pintei com chocolate Com corante em gel Vou usar uma dica Depois para vocês Conseguirem esse efeito Beleza? Porque geralmente Corante em gel É para chantilly Glaciers Enfim Certo? Então é isso Esse foi o resultado Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que Que essa bola prateada Entrou ali Por quê? Porque senão Ia ficar muito Brasil Nada contra Mas aí Enfim Eu resolvi colocar aquela bola Prateada Para dar esse efeito Certo? Então minha gente Eu fico por aqui Espero que vocês estejam gostando Me seguem nas redes sociais O like de vocês é importante O comentário de vocês é importante Tudo é importante E já começa Ah tá gente Preciso falar dessa emenda Essa emenda ali Que ficou aparecendo Depois Eu acabei consertando Tá? Não tirei foto para vocês Mas ficou perfeito Tá bom? Ela excedeu um pouquinho Mas depois eu Enfim Depois eu consertei Ficou tudo ok Geralmente se perguntam Qual foi o sabor Então tá Vou falar o sabor Desse bolo para vocês Foi de creme belga Com morango Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal Tente outro modelo Tente do Flamengo Tente outras cores No lugar das vozes Coloque o coração Pinte a borda dourada Bota a cor no chantilly Eu não quis colocar Bota a cor no chantilly Troca o personagem E vamos que vamos Minha gente Bola para frente Bom Deixa o seu like Se inscreva no canal E som na caixa Eu te trago esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la trago de Coupei De Vega Baja e de Santos De todas as partes De Puerto Rico Esta bomba eu a dedico A toda a minha gente De Puerto Rico A a família E a Fontanet Allá en Coupei alto E a Mejia en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Está presente Aqui lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila e goza Bota Bigja Compa Limpa Compa